Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Boleiragem News, vamos falar um pouquinho do Santos aí e essa procura do peixe para o novo treinador, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também já deixa o seu like nesse vídeo porque assim você vai fortalecer demais o nosso trabalho e também vai ajudar bastante o nosso crescimento aqui dentro do YouTube, demorou? Então chega de enrolação, sem mais delongas, bora começar esse vídeo, vamos falar um pouco aí do possível novo treinador da equipe do Santos para a temporada de 2020, se você está acompanhando o canal e está acompanhando as notícias, você já deve estar sabendo que o Jorge São Paulo deixou a equipe do Santos porque o Santos não vai oferecer para ele aquela estratégia e aquele trabalho que ele gostaria de fazer em 2020, então ele decidiu rescindir o seu contrato com o peixe, que era um contrato que ia até o final do ano que vem e decidiu deixar o Santos aí um pouco mais cedo, então agora o peixe está nessa procura por um treinador novo e o Santos quer meio que trazer um treinador com as mesmas qualidades que tem o Jorge São Paulo, é um pouco difícil, né? É um pouco difícil de encontrar um treinador que atue da mesma maneira do Jorge São Paulo, só que o Santos já tem alguns nomes aí em mente e provavelmente deve fechar nos próximos dias aí a contratação do seu novo treinador para não ficar muito em cima para a próxima temporada. Como todo mundo sabe, a temporada que vem já vai começar muito cedo com o Campeonato Paulista, enfim, então o Santos quer se preparar antes e quer trazer o treinador antes de começar a fechar as negociações aí de jogadores para a próxima temporada. E alguns nomes estão em pauta lá na diretoria do Santos e um que chama muito a atenção é do José Carlos Pérez, que é o presidente do Santos, é o nome do Miguel Ângel Ramírez, né mano? Que é um treinador jovem, é um treinador espanhol que atua no Independiente Del Valle, que foi campeão com o Del Valle nessa temporada da Copa Sul-Americana e é um treinador assim que tem o mesmo estilão de jogo do Jorge São Paulo, digamos assim. Porque o Santos é um time que joga muito para frente, o Santos é um time que joga muito ofensivo, então para não perder esse DNA do Santos, o Santos sempre trouxe treinadores assim com o estilo de jogo ofensivo, com o estilo de jogo para frente, como era o Jorge São Paulo. Então o Santos está procurando esse treinador e viu as qualidades desse Ramírez, do Miguel Ângel Ramírez, que são as qualidades assim que o Santos está procurando. Um treinador que coloca o seu time para jogar para frente, que joga o seu time sempre procurando o gol, que preza bastante a posse de bola, então o Santos está procurando esse estilo de treinador. O nome que mais está chamando a atenção da diretoria do Santos, do staff lá, santista, é o do Miguel Ângel Ramírez, que foi campeão com o modesto Independiente Del Valle, que quase ninguém conhecia, o Independiente Del Valle aqui no Brasil. E ele conseguiu conquistar o título da Copa Sul-Americana, que é um título digamos que difícil, porque grandes clubes aqui do nosso continente jogam a Copa Sul-Americana. E ele conseguiu organizar essa equipe do Independiente Del Valle e conseguiu levar ela a ser campeã da Copa Sul-Americana. E esse treinador também vê com bons olhos a sua vinda para o Brasil. Ele falou que ele sempre teve vontade de atuar aqui no Brasil, de treinar equipes brasileiras, então a oportunidade dele também está aí com esse interesse que o Santos tem na sua contratação. O Santos ainda não tem nada oficial, mas já falou que tem esses três nomes aí em pauta para a próxima temporada, alguns desses nomes aí já meio que estão negociando com outras equipes também, então vai ficar um pouquinho mais difícil. E o Santos nesse primeiro momento quer técnicos estrangeiros, não quer trabalhar com nenhum nome aqui do nosso país. Um nome foi citado aqui do nosso país, mas a gente ainda não sabe se o Santos vai querer fechar com ele ou se o Santos vai preferir algum treinador lá de fora. Nesse primeiro momento, José Carlos Pérez quer trazer um treinador estrangeiro e o nome do Miguel Angel Ramirez aí é o que mais agrada aí a diretoria Santista. Vamos ver nos próximos dias aí como que vão acontecer essas negociações com esse novo treinador. E a gente vai trazer para vocês aqui no canal em primeira mão. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido mais informações sobre esse novo técnico do Santos. A gente vai trazer para vocês aqui, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Ativa o sininho aí para você ser notificado toda vez que sair vídeo aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.